E aí, pessoal, eu sou a Aline, pra N.A. Nenhuma das Alternativas, e hoje vim aqui para falar sobre Oscar. Eu sei, o Oscar 2021 já acabou. Inclusive, eu quero agradecer vocês por terem acompanhado os conteúdos aqui do canal, nos nossos comentários sobre os indicados, e também, né, quem conseguiu acompanhar a live do meu tio Oscar, do canal do meu tio Oscar. Foi muito legal poder comentar ao vivo. O vídeo tá lá ainda, se vocês quiserem conferir. Amei Oscar 2021, time Nomadland. Mas eu vim aqui para comentar um pouco sobre alguns dos curtas que estão disponíveis pra gente assistir, e alguns que não, mas eu queria mencioná-los, que você consegue ver fácil que foram indicados, alguns ganharam o Oscar, e que são conteúdos que às vezes as pessoas ignoram, né, assistem só os filmes, mas tem muitos curtas maravilhosos, e eu vou compartilhar com vocês os curtas que eu mais gostei. Vai estar aqui na descrição todos os links ou indicações de onde assistir, se tá em algum streaming. Primeiro eu vou falar sobre animação de curta-metragem. Vocês sabem que a gente é apaixonado aqui no canal por animação, e animação de curta-metragem nós também gostamos muito. Um dos indicados foi Toca, que tá disponível lá na Disney Plus, é da Disney, e ali nesse curta a gente acompanha um coelhinho que tá tentando construir a sua toca embaixo da terra, ele tá construindo a sua casinha, e ele vai enfrentando vários obstáculos, e é interessante de assistir até onde que ele vai pra conseguir fazer o seu lar. Ele é super curtinho, tem seis minutinhos só, é divertido, é leve, é emocionante, no estilo que a gente já conhece da Disney, e então corre lá pra ver. Outro indicado deste ano para o Oscar de melhor curta de animação foi o vencedor, no caso, Se Algo Acontecer Eu Te Amo. Ele era o favorito pra vencer, acabou levando, e foi um prêmio justo, realmente era um dos melhores, era um dos nossos favoritos, inclusive. Eu falei que era da Netflix? É uma animação da Netflix, então lá tá disponível no catálogo deles, e ele tem traços desenhados à mão. Basicamente, ele é todo em preto e branco, ele tem alguns detalhes em colorido, que reforça alguns pontos da história. É uma história, de modo geral, triste, você entende aí que tem esse casal e eles estão passando por um sofrimento entre eles, e ao longo da história você vai entendendo o que aconteceu. Eu recomendo, se você não viu nada ainda, não veja nem a sinopse que tá lá na Netflix, porque ela vai entregar coisas que é mais interessante você descobrir assistindo. A história é, sim, um pouco dolorosa, mas é contada de uma forma muito emocionante, muito bonita também. Tem 12 minutinhos só, tá lá na Netflix. Agora, curta de documentário, a gente tem Colette, que foi, surpreendentemente, o documentário que venceu, o filme que venceu. Ele está disponível no YouTube, eu vou colocar o link aqui na descrição, então vai lá conferir, ele tem só 25 minutos. E ele mostra uma senhora, um documentário francês, uma senhora francesa, que durante a juventude fez parte de uma resistência na França contra a invasão dos nazistas. Toda a família dela fez parte dessa resistência e o irmão dela, infelizmente, foi preso, capturado, levado para um campo de concentração onde ele acabou morrendo. O curta vai contar essa história com um pouco mais de detalhes para a gente, mas ele vai partir de uma coisa que ela está fazendo. Ela se juntou a uma historiadora e as duas juntas vão até, vão fazer uma viagem até esse campo de concentração na Alemanha, ela para prestar aí as últimas homenagens ao irmão. O documentário eu acho que não tem nada de muito inovador, nem na forma e talvez nem tanto na narrativa, mas é uma história muito bem contada, é uma história que me emocionou, eu acho que vale bastante a pena, está aí disponível. Ganhou o Oscar, então vamos lá conferir. O segundo aqui é o meu favorito, não venceu o Oscar, mas tudo bem, eu adorei. E eu recomendo muito que vocês assistam, chama A Concerto Is A Conversation. Vai partir aí do olhar de um pianista e compositor famoso de trilha sonora de Hollywood, mas a gente vai acabar focando muito na conversa que ele está tendo com o avô dele. Logo nos primeiros minutos a gente entende porque que esse curta chama A Concerto Is A Conversation, porque ele está explicando para o avô dele o que seria um conserto. E de forma muito emocionante, esse avô vai contando para o neto dele o que que ele teve que passar para conseguir chegar ali em Los Angeles, onde eles moram, e conseguir oferecer a vida que ele ofereceu para os filhos e para os netos, consequentemente, uma vida muito dura, passando por bastante racismo, porque ele é negro, né? O seu neto também é negro. E eu acho que nesse caso o curta consegue fazer coisas diferentes com a câmera. Eu gosto da forma como essa história é contada. Ele é bem curtinho, é o mais curto, eu acho, dos curtas documentários, dos indicados no Oscar, acho que ele tem uns 12 minutos só. Ele te engaja de uma forma muito impressionante, você termina um documentário encantado, assim. É um documentário que dá um quentinho no seu coração. Ele também está disponível no YouTube, então dá para você assistir fácil. Eu esqueci de comentar, mas esses dois que estão disponíveis no YouTube e o próximo que eu vou recomendar aqui estão com legenda em inglês. O Colette é francês, então ele é falado em francês, mas a legenda está em inglês. O A Concerto Is A Conversation é em inglês, mas está com legenda só em inglês também. E o próximo aqui é chinês, também com legendas em inglês, então você precisa ter uma noção aí de inglês para conseguir entender. O próximo que também foi indicado nessa categoria de curta documentário é Do Not Split. Ele está disponível no Vimeo também, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu vi algumas pessoas reclamando um pouco do Not Split, porque ele parece um pouco confuso. Eu entendo até essa alegação, de fato, ele é. Eu acho que é um pouco intencional também, mas eu gostei bastante por me trazer, como sempre fazem os documentários, uma narrativa, uma situação que eu não estava tão familiarizada, que é justamente os protestos em Hong Kong. Para quem não conhece, e o documentário, de fato, ele não te contextualiza muito, mas Hong Kong é um território, uma ilha em que foi colônia inglesa até aí final dos anos 90, e quando deixou de ser colônia inglesa, ele foi absorvido aí pelo governo chinês, que prometia liberdade, mas não é exatamente o que aconteceu ali. Eles nunca tiveram liberdade da autoridade chinesa dentro do território. E a única coisa que eu acho que o documentário explica, né, dá um contextozinho ali, é que a China começou a endurecer essa autoridade sobre Hong Kong, inclusive com uma lei meio perigosa, tanto quanto, que permitiria aí que pessoas fossem presas por manifestarem, sei lá, qualquer coisa, talvez uma posição contrária ao governo, e levadas para a China para serem julgadas. E o que a gente vai vendo ali no documentário são vários protestos que vão acontecendo dentro de Hong Kong, muito por estudantes, e a gente vai entendendo o lado deles. Eu dei uma pesquisada depois e percebi que o documentarista, ele estava tentando fazer uma coisa mais abrangente, ouvindo vários lados, mas ele não conseguiu, né, estado autoritário, e aí ele decidiu focar só na parte dos protestos mesmo. Talvez você fique um pouco confuso, mas me levou inclusive a querer pesquisar um pouco mais para entender. Eu achei válido o Donald Split, é importante, ele inclusive vai pegar até um começo ali da pandemia, eles ainda estavam com os protestos bastante acalorados, foram protestos que chegaram a ser mais violentos, é interessante entender o que estava acontecendo ali, eu acho válido, está disponível no Vimeo, então vá lá ver. Por fim, o último curta que está disponível facilmente para você assistir, ele estava indicado na categoria de curta-metragem em live action, ou seja, é uma ficção em curta, que é dois estranhos, ele tem uns 30 minutos mais ou menos, eu acho, de duração, e está disponível na Netflix. Ele entrou um pouquinho antes do Oscar acontecer e levou o Oscar nessa categoria. O filme mostra esse cara que ele é um artista, eu acho que ele é designer, se não me engano, e ele passou a noite lá com uma garota, se envolveu com ela, foi bem legal, passou a noite com ela, só que no dia seguinte ele quer voltar para a casa dele, quer encontrar com o cachorro dele, ele fala que não, precisa ir lá, coitado, o cachorro deve estar esperando alguém colocar comida para ele. Só que ele vai sair da casa dessa moça e vai acabar encontrando com o policial. O protagonista é negro, o policial é branco, e a gente vai ver uma situação desagradável acontecendo ali. Eu acho que a grande questão interessante desse filme é utilizar um recurso, que eu não vou falar o que é, se vocês não viram ainda, assistam e descobram, mas que é muito utilizado em outros tipos de filme para falar sobre uma questão que é muito atual, muito pertinente, que é o racismo, mais especificamente esse embate terrível que acontece nos Estados Unidos, principalmente, não só nos Estados Unidos, mas da força policial cair em cima de pessoas negras de uma forma muito forte, muito violenta. Eu achei muito inventivo isso no filme, tem um probleminha para mim no final, que quase estragou minha experiência, mas eu acho que eles conseguem consertar no fim, e eles fazem uma grande homenagem à situação do George Floyd nos Estados Unidos. Eu entendo completamente porque esse filme ganhou o Oscar. Curtas que não estão disponíveis, porém amei, e eu quero citar rapidamente aqui, é Ópera. Ele estava indicado a melhor curta de animação, e ele é do cineasta Eric Oh, que trabalhou já na Pixar, saiu da Pixar e decidiu fazer Ópera. É muito legal, é uma animação que você vai vendo uma pirâmide assim, e vão acontecendo várias coisas num ciclo. E você vai vendo pessoas, tem divindade, aí tem realeza, aí tem pessoas na nobreza, né? Pessoas que você vê que estão em alta sociedade, e eles vão repetindo coisas num ciclo. E você vai descendo, assim, essa pirâmide, e vai vendo quanto mais você desce, você vai vendo pessoas ali embaixo, nessa base dessa pirâmide aí, para existir aquele topo com as pessoas mandando e vivendo felizes. Tem uma massa que está sofrendo com trabalhos horríveis, e sendo massacrada e tudo mais. E aí vai acontecer um negócio ali que vai mudar bem essa estrutura. É bem interessante, você tem que assistir esse curta mais de uma vez, acho que ele tem uns 7, 8 minutos, para você conseguir entender e ver direito tudo o que está acontecendo, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na animação, enquanto a câmera vai baixando e te mostrando tudo. É interessante, eu gostei bastante. Outro curta muito legal é The Present. Estava concorrendo ali à curta de live action, né? Curta de ficção. Ele é palestino, dirigido pela cineasta Farah Nabussi, e conta a história de um homem que é palestino, e ele tem que cruzar ali para a Cisjordânia, para trabalhar. Tudo que ele tem que fazer, aparentemente, ele tem que cruzar a fronteira, e tem que passar ali por uma vistoria, antes de cruzar a fronteira, que é muito humilhante. E a história vai mostrando que ele acaba tendo que cruzar, porque ele quer comprar uma geladeira para a esposa dele, e ele leva a filhinha pequena junto, e passa por uma situação bem complicada ali. Eu acho que o curta, ele é muito interessante, ele é muito uma denúncia mesmo da situação vivida ali. Tem um final bem não esperado, eu acho. Por fim, outro curta que estava indicado também, a categoria de melhor curta live action, né? De ficção, como eu disse, não está disponível, mas se vocês conseguirem achar, ele é muito bom. É White Eye. Se a gente teve o The Present, que é palestino, White Eye é israelense, é dirigido pelo diretor Tomer Shushan, e nele um rapaz, ele está andando na rua, de repente ele vai uma bicicleta presa ali com cadeado na calçada, e ele tem certeza que é a bicicleta que alguém roubou dele uns dias atrás, e aí ele começa a se movimentar para recuperar essa bicicleta, ele conversa com pessoas, ele chama a polícia. E o filme começa assim, dessa forma um pouco despretensiosa, quando você vê, de repente, a história ganha um peso muito grande, você tem umas reviravoltas ali, e tudo é filmado num longo plano sequência, do início ao fim. É um exercício narrativo muito interessante, e uma denúncia tão forte, talvez mais forte do que The Present. Eu fiquei meio abalada, assim, no final de White Eye, vale muito a pena. Eu queria muito que tivesse ganhado o Oscar nessa categoria, categoria, mas, né, fica aí, foi o meu favorito da categoria, com certeza. Me digam nos comentários se vocês assistiram alguns desses curtas, se sim, se vocês gostaram. Obrigada por me acompanhar, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!